Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e... E esse é mais um vídeo aqui no canal do M Reis Geek, valeu! Valeu Musa, valeu! Essa é uma novidade que eu tô trazendo aqui no canal pra vocês, que é a minha introdução. Eu vou pedir pra que vocês façam a introdução aqui do canal. Ou seja, se você gosta do canal, se acompanha, gosta de bater um papo aqui, de ver as peças que eu trago, os vídeos que eu trago, então você pode participar do canal, é fácil. É só você me mandar, se você tiver meu WhatsApp, manda o vídeo lá no WhatsApp, ou um vídeo no Instagram, ou comenta aqui que eu passo o Instagram, vai lá. Enfim, manda o vídeo pra mim que você vai aparecer no próximo vídeo que eu vou fazer, fazendo a introdução. É só fazer igual o Musa fez aí, grava um vídeo de lado, falando aí, esse aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek, da forma que você quiser, mostrando sua coleção e tudo mais, e você vai aparecer aqui no canal. Foi uma forma que eu encontrei, assim, de trazer vocês mais pra perto do canal, pra fazer mais parte do canal, que vocês possam participar, então, é uma forma bacana que eu encontrei, se vocês quiserem, então, manda o vídeo pra mim que vocês vão aparecer aqui no canal, fazendo a introdução, fechou? Então, bora, vamos fazer um unboxing de uma peça legalzaça, peça custom, vilão do Homem-Aranha, ou seja, aquele meu setzinho 1 pra 6 do Homem-Aranha, tá ganhando mais um membro, e bem legal. Vocês já sabem que o Homem-Aranha tá aí no título do vídeo, não tem como manter mistério, mas vocês vão ver como que essa peça tá, eu ainda não vi pessoalmente, só vi em fotos, vou ver pessoalmente, fazendo um unboxing, abrindo aqui pra vocês, e vai ser sensacional, tô ansioso pra abrir essa peça aqui, fechou? Antes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, fechou? Eu sempre peço isso, vocês já fizeram isso? Já tá feito? Já tá lá, curtido, tudo certinho? Então, bora, vamos abrir que eu tô ansiosaço pra abrir, vamos? Acabei de tirar do papelão, a peça vem muito bem embalada, o que é muito bom, porque garante que ela chegue com mais segurança no destino, né? Então, aqui ó, tudo em isopor, tudo bonitinho, pronto. Acabei de tirar a peça da caixa, tá? Tá aqui os pedaços, vou montar ela com vocês. Então a gente já começa aqui pela base, né? Uma base bem grande, ela é bem pesada. Essa é a número 6 de 20 peças que foram feitas. Gabriel Luna é o cara quem fez a peça, que esculpiu a peça. É o mesmo artista que fez a minha peça 1 pra 4 do Cavaleiro da Lua, que é uma peça que eu sou apaixonado, vocês sabem, eu adoro personagem. Então é uma peça muito legal, é um cara muito competente. E ela foi vendida pra mim pelo Jurandir. O Jurandir vai fazer alguns vilões aí do Aranha nessa peça 1 pra 6, uma coisa que ele tá fazendo pra ele, e ele estendeu a mim essa venda aí pra eu poder ter a minha coleção. E algumas outras pessoas que quiseram ter também, ele fez lá umas pecinhas limitadas que ele tá fazendo pra coleção dele. Então, se caso vocês gostarem, ficarem interessados nessa coleção que eu tô fazendo aqui, que muita gente tá fazendo, dá um toque que eu posso falar com ele, se vocês gostarem, podem entrar em contato e tudo mais, pra poder ter a sua também. Olha que legal, que demais essa peça. Uma coisa que eu tava com medo era da cor da areia, eu tava achando que a cor da areia estava muito acinzentada, mas não tá, tá? Não tá. Essa aqui na minha mão tá perfeitinha a cor da areia, mesmo aquela cor da areia estilo dele mesmo. O dorso, ele com essa bola de demolição, e a outra mão grandona, vamos encaixar ela aqui. Encaixado. Olha o tamanho dessa peça. E ela vem com duas heads ainda, olha que coisa linda. Ela vem com a head, ele, de areia, né? Ele com... como se ele estivesse totalmente, né? Com a cabeça de areia. E ele também vem com a head normal. Ele com a cara... Cadê que... Com a cara normal. Que acho que vai ser a que eu vou expor, mas as duas estão bem legais. A peça tá muito bonita, viu? E... Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês e vou analisando junto cada detalhe da peça e vocês vão ver e tirar as suas próprias conclusões. Vamos ver cada detalhe da peça. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho desse Homem-Areia. Personagem conhecido. Conhecido porque apareceu no filme de Sam Raimi, né? No terceiro filme, que foi um dos filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi. Que foi um dos filmes... do Tom McGuire, né? Só explicando. Que foi um dos filmes que... Muita gente não gostou. Muita gente criticou. Teve aquele suposto Venom, que nunca foi chamado de Venom e tudo mais. Porém, os efeitos especiais da época e o próprio personagem ficou bem legal. Ficou legal sim, apesar do filme não ter sido tão legal. E pra quem não conhece, esse personagem já fez parte do Cestete Sinistro. É um grande vilão do Aranha. E o nome dele é William Backer. William Backer é o Homem-Areia, tá? E ele já foi a herói... Como todo mundo no quadrinho, né? Já foi vilão, depois ele virou herói. Tem tudo um... Dependendo da história, ele faz um trabalhinho aqui. Já foi parceiro do Rino, no crime e tudo mais. Tem várias coisas. E uma coisa que é engraçada, que pouca gente talvez saiba, que o William Backer, né? Que é o Homem-Areia. Ele é primo do Norman Offborn, que é o primeiro Duende Verde. Olha que legal. Uma curiosidade que talvez pouca gente sabia sobre o personagem. E vamos mostrar um pouquinho a peça. Olha essa base que eu já tô mostrando pra vocês. Essa areia caindo da base, ó. Que é... Reflete, né? O chão de Nova York, provavelmente, que é onde ele age. Essas vigas junto com ele. Ele tá se juntando. Então tá com um monte de viga, com um monte de pedra. A areia caindo. Dá um efeito de ação muito bacana na peça. Olha as pedras subindo junto. E aqui ele já tá se transformando no Homem, né? E olha que legal o detalhe do... da perna, do desenho, da pintura. Tá bem legal. Ah, mas essa calça ainda não tá muito... Então, a gente pode pegar uma transição, né? Pessoalmente, no vídeo, até que na iluminação, ela tá parecendo mais clara. Mas pessoalmente ela não tá tão clara assim. Tá bem legal. Tá bem legal mesmo. Bem detalhadinha. E é aquela, né? Ele se transforma em areia. E a roupa dele também se transforma na coisa de quadrinhos antigos, né? Começa uma peça comics. É legal que a gente pode ter esses efeitos, né? Que a calça é mais ou menos da cor da areia e essas coisas assim. Fivela do cinto. As dobraduras da calça. A camisa, que é bem tradicional do personagem. Inclusive, no filme do Homem-Aranha 3, apareceu. Ele com essa camisa. E tá bem legal mesmo. Os detalhes na mão. Os detalhes meio grosseiros na mão por conta da areia, né? Então é poroso. Faz muito sentido. Gostei disso. A bomba de demolição que ele formou pra provavelmente atacar o Homem-Aranha. E eu vou dar uma paradinha na peça pra mostrar os detalhes. Bom, vamos começar a mostrar detalhes. Primeiro a head, né? Olha que head. Isso é uma peça 1 pra 6. É uma peça até que grande, né? Porém, geralmente tem lugares aí que não consegue fazer alguns detalhes legais. E olha que legal essa pintura e esses detalhes da head. Tá muito bem feita essa head. Tá muito bacana mesmo. Vem uma outra que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Olha o detalhe da mão. É porosa e a ideia é essa. É que seja essa mão porosa, não finalizada por conta do personagem, né? Ele está se montando ainda ou nesse caso ele está atacando o Homem-Aranha. Então ela tem que estar porosa, ela tem que estar com esses detalhes. Então tá muito legal. Tá muito legal o efeito. O efeito que foi feito. O efeito que foi feito. Olha o outro lado aqui, ó. A junção ficou bacana. A bola de demolição. Tem alguns detalhezinhos na peça que não me incomodam. Que é uma peça custom. Que, por exemplo, essas linhas, ó. Tem uma divisãozinha, tá vendo? Que é um problema. Na minha visão, não é. Eu gosto de peça assim. Como eu falei, é uma peça custom. Tem os detalhes, ó. Da camisa sendo dobrada. Vou mostrar na parte de trás da peça. Ó a parte de trás, ó. Tá vendo? Tem esses detalhezinhos aqui. Porém, dentro de um contexto da peça que um personagem que vira areia, você pode colocar que expandiu a camisa, tá rasgando. Entendeu? São detalhes que dentro do personagem, no contexto do personagem, fica legal. Na minha opinião, claro. E pra uma peça custom, pro meu 7, 1 pra 6, cara, eu não tenho o que reclamar. Juro pra você que eu não tenho o que reclamar. Tá bem legal mesmo. Ó que bacana de novo a bola de demolição. O efeito tá bem legal. Bem legal. Como eu tô feliz com essa minha coleção 1 pra 6, cara. Essas peças custom são animais. Animais. O material dessa peça é resina, tá? Ela é maciça de resina, ou seja, ela é bem pesada. Bem pesadona. Pra quem gosta de peça pesada, robusta, né? Que dá a conotação de que é boa, não sei o que. Então, essa peça é bem pesada mesmo. E eu vou mostrar a outra head dela, né? Porque ela vem com essa head e com essa head aqui. Que é aquilo que eu falei, né? Ele tá... Ó. Ele tá com a cara de areia, né? Como se ele estivesse totalmente transformado em areia. Nada humano nele. Ele atacando o Homem-Aranha. Ou ele tá atacando, sei lá, um carro forte. Alguma coisa assim. Olha que legal. Também bastante bem feita. Muito bem feita. Dá pra expor com as duas cabeças, né? Porque qualquer uma das duas escolhas, na minha visão, são boas escolhas. Porque a peça tá bem legal. Eu vou ficar com a outra, né? Porque aí fica... Partes em areia e partes do personagem em si, né? Acho que fica mais legal. Porém, essa aqui tá bem legal também. Mais uma olhadinha na peça aí. Eu vou expor ela desse jeito. No final do vídeo eu vou mostrar pra você todo o meu set do Homem-Aranha 1 para 6. Tá bem legal, né? Gostei bastante. Como eu falei. Peça custom 1 para 6. Tá aí. Mostrada pra vocês com detalhes. Mais um vilão. Mais uma peça pro meu set do Homem-Aranha 1 para 6. Tá aqui o Homem-Aranha. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Tô muito feliz com o resultado final da peça. Vai vir outras peças pra esse set. Já tem uma que já tá comprada. E eu vou pegar já já pra eu trazer pra vocês aqui também. E cara, muito feliz com esse set. É um set que do nada começou. Do nada eu pensei. Falei. Ah, vou começar a fazer esse set. Porque eu tenho algumas peças que eu gosto muito dele. Então apesar de eu começar a colecionar peças 1 para 4. De eu ter algumas peças 1 para 10. Falei. Não. Esse set do Homem-Aranha. Completinho. 1 para 6. Eu acho que vai ficar legal. E como é uma escala que não tem tantas peças sendo lançadas. Eu acho que peças custom. Tem tudo a ver com a minha coleção. A maioria delas é custom. Uma das minhas preferidas dessa escala é o Rino. Também é uma peça custom. Então eu achei que vai ficar legal demais esse set. E mais um personagem que eu fiquei muito feliz. Obrigado, Jurandir. Ficou bem legal mesmo. Bem legal. Tô sendo sincero pra caramba. Vocês viram aí no cara o detalhe. Muito obrigado ao Gabriel também. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esquece de mandar lá ou pro meu WhatsApp ou pro Instagram o videozinho de você fazer na introdução pra você também poder aparecer aqui no canal. Fechou? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.